Tem match point na categoria Lady, vamos acompanhar E aí a vibração da Laura Ramalho, campeã da categoria Lady Aqui no TMB Platinum em Maringá, grande vitória 3x1 Vamos falar aqui com a campeã, a Laura Ramalho que está falando aqui com o público O pessoal mandou coraçãozinho pra todo mundo, agora aquele abraço no técnico Evaldo Chega aqui Laura, e a grande vitória aí na categoria Lady, campeã aqui no TMB Platinum Maringá O que foi aí mais importante nessa final? Manter a paciência, o Manu devolve bastante bola, então manter a paciência pra escolher a bola certa, o lugar certo E hoje, graças a Deus, deu tudo certo Deu tudo certo, você vibrou bastante aqui e enfim, como é que está... Esse é o primeiro título do ano, né? Nacional É, é o primeiro nacional do ano Ano passado você foi muito bem inclusive, né? É, ano passado eu estava numa rotina de treino melhor, o Evaldo sempre se dedicando aí com a gente Esse ano eu ainda não consegui ajustar os treinos, né? Da mesma forma que estava no passado Mas graças a Deus a gente está aí fazendo a distância que dá pra corrigir Pelo menos dá uma motivação legal agora, né? Sim, dá, claro, o título sempre dá motivação E tem abraço, tem parabéns aí pra alguém, tem abraço pra alguém aí, não? Ah, os amigos ali todos Olha lá, manda abraço pra eles, olha lá Abraço! Aí é Laura, valeu, parabéns! Obrigada